Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão hoje Vídeozito de joguito grátis, promoção para vocês, como toda semana um vídeozinho nós temos aqui E vem comigo que hoje está pomposo, então antes da gente começar o vídeo aí Deixa o seu like, se inscreve no canal e se você aí não está jogando no PC, se joga no PS4 e no Xbox Avança o vídeo ali para você ver as promoções, tá? Porque, já vou falando logo, não teremos jogos gratuitos Pelo menos por enquanto, essa semana, no Xbox e nem no PS4, infelizmente, apenas no PC Então, se você quiser ir para as promoções, vá logo ou assiste o vídeo aí para ajudar nós, de qualquer forma Deixa o like e vambora para o vídeo, meus queridos Bem, começando aqui então com o Quake 3, que está gratuito no Launcher da Bethesda, tá? Você tem que ir lá no site da Bethesda e baixar o Launcher deles para você poder jogar Quake é um jogo clássico e o 3 agora está de graça Ele vai ficar até o dia 20 aí, você pegando, ele é seu para sempre Então, se você quiser deixar lá ou para jogar simplesmente e conhecer Foi um dos jogos ali que marcou o gênero de shooter, né? E é um jogo muito aí, incrível, muito bom Porém, já é um joguinho datado Mas, vale a pena para quem não conheceu, conheceu, simplesmente deixar na biblioteca É um jogo bem interessante, bem cool, bem massa Então, vale a pena aí você pegar, mesmo que seja no Launcher diferente Outro jogo que está de graça aí, porém, é a sua Bethesda, que está aberta Quando lançar o jogo ele vai ser pago É o Iron Harvest Esse jogo, ele é um jogo dieselpunk Onde você tem muito maquinário e se passa em 1920 Esse jogo aí, ele é um RTS, então é um jogo de estratégia E para quem curte esse tipo de jogos aí, ele pode ser um prato cheio para você testar Embora não seja um jogo completo, já é o suficiente para você ver e tentar entender como funciona o jogo E se ele é um jogo que pode ser interessante Então, é um jogo de nicho, mas também está de graça aí para você testar a beta E temos os jogos grátis aí da semana da Epic por padrão Que eu já trago aqui no canal, tá? E lembrando, esses dois jogos que eu vou falar agora Você só tem até amanhã, meio-dia, para pegar Pegando o Sanseu para sempre E amanhã, depois de meio-dia, eles vão trocar por dois novos jogos que eu vou falar aqui também E resumindo, os jogos que estão aí até meio-dia É Revenant from the Ashes Que é um jogo de tiro em terceira pessoa Com combate melee também Com uma pegada estilo Dark Souls Mas com uma mistureba aí, colocando, adicionando esse elemento de tiro Que faz uma coisa bem legal O jogo, ele une esses dois gêneros ali E consegue extrair uma boa fórmula do jogo É um jogo muito divertido É um jogo com bastante exploração Seja de cenário mais aberto, seja de algumas dungeons Com chefes aí, bem épicos E um jogo com uma dificuldade ali, semi-elevada também Então, um jogo muito bom E se você não pegou, cara, pega isso aí Não perde seu tempo Mesmo se você nem tem PC para jogar Pega, porque um dia você pode querer jogar É um jogo que vale a pena E o outro jogo aí, que está gratuito ainda Essa semana até meio-dia É Auto Collection, né? Que é um jogo bem plataforma ali Com um estilo artístico bonito E diz que você vai esquiar por diversos cenários ali Passando obstáculos, etc Uma pegada de jogo aí Para quem curte esses jogos aí E gosta de apreciar Além de jogar e fazer manobras ali naqueles saltos Eu acho muito da hora isso, velho É um jogo bem interessante também Está aí, de graça E trocando, né? Amanhã, a partir de meio-dia Você vai poder pegar esses dois novos jogos Que vão durar por uma semana E pegando também, de graça para sempre Um deles é o Enter the Gunja Que é um jogo indie Mas ele é um daqueles indies bem ali volumosos Bem ali, bem feitos Tá? Então é um indie de peso É aquele indie melhor que alguns Triple Ways Eu falo mesmo, falo mesmo É isso aí mesmo Esse Enter the Gunja Como diz o nome E você vai passar por dungeons com armas É um jogo que... Até os inimigos É tudo muito baseado em armas O jogo Então é um jogo que você vai atirar Vai ter projetos para você desviar Ele tem uma pegada semelhante com Binds of Isaac Mas com o estilo dele Os inimigos são um formato de, tipo De balinha, por exemplo Então se é uma pistola O inimigo é uma munição de pistola É engraçado É um jogo que tem, inclusive Um humor E uma história E ele é bem humorado O estilo dele de pixel art Também é bem legal É um jogo muito divertido É um roguelike Então você vai entrando E o mapa você vai morrendo Ele vai ali resetando Vai mudando as estruturas A forma de você explorar E lembra bastante Tanto a exploração ali de dungeons De Legend of Zelda Clássicos, por exemplo Como também com aquela pegada Totosa de Binds of Isaac É um jogo divertido É um jogo legal É um jogo hardcore E vale a pena É um jogo Um título bem divertido também E dado de graça Vale a pena com certeza E o outro jogo Gratuito aí Da Epic É o God's Trigger Que é um jogo Que tem uma pegada Que é semelhante também Muito elegante Semelhante Eu falo por causa Do estilo da câmera É um jogo que tem Aquela câmera de cima Onde você controla Os dois personagens Um demônio e um anjo E esses personagens Precisam chegar no paraíso Para impedir o apocalipse Uma loucura louca E é um jogo também Hardcore Quando os inimigos Não hit e kill em você Você tem que ficar esperto Cada personagem ali Tem uma habilidade O kit de habilidade Diferente E esse jogo ainda Fica mais divertido Porque você pode jogar ele Em co-op O que é da hora Então também recomendo Jogo divertido Aí Com aquela visão Bem de cima Bem top down mesmo Que lembra bastante Hotline Miami Então é divertido É sangrento E é pomposo E meus jovens nefastos Vamos para as promoções Agora Aí Para as principais Prataformas PCPS4 E Xbox One Começando Com o PC Eu quero falar Aqui De algumas promoções Na Grim & Game Que é um site Que inclusive A gente é afiliado Vou deixar o link Na descrição E lá tem promoções boas Às vezes tem jogos Mais baratos Que a própria Steam Só que quando você compra lá Eles te dão aqui Para você ativar na Steam Então você às vezes Paga mais barato Mas você ativa na Steam Da mesma forma Não é um jogo Fora da plataforma Tá Existe então Uma série de jogos Em promoções Na Grim & Game Se você quiser dar uma olhada Não esqueça de acessar O link de afiliados Aí na descrição E na própria Grim & Game Estamos com algumas promoções Basta você dar uma olhada lá E eu selecionei duas aqui Que são bem interessantes Que é o jogo Series Skyline Que é um jogo De gerenciamento Criação de cidades Bem a Lasting City No seu estilo E esse jogo Ele tá custando ali Apenas 13 reais Tá com 76% De desconto Então Pra quem curte jogos De gerenciamento Dessa forma Está com preço Mega acessível Se você não jogou ainda É um jogo interessante E outro jogo Que também está muito barato Da Grim & Game É o Bioshock Infinite Que inclusive É o game do ano Na sua época Se eu não me engano Foi 2013 E está custando apenas 20 reais É um jogaço E se você não jogou Os outros Bioshock Você pode jogar o Infinity Tranquilamente Que dá pra você Entender entre aspas A história Porque muito provavelmente Você vai pesquisar Sobre o final da história Que é confuso Mas é um jogo Com uma história muito boa Uma das melhores histórias Dos jogos aí Muito bem elaborada E está 20 reais É uma experiência incrível Por esse preço Jogo excelente Vale muito a pena E voltando só pra Steam Com mais um jogo Que está barato Pra quem curte Euro Truck Simulator 2 Quem curte jogos De simulação De Euro Truck Ele está com preço Muito barato Apenas 10 reais Então é um jogo Que você vai jogar Se divertir Se é o seu estilo De jogo Ou se você quer testar E 10 reais É uma ótima aposta Se você não conhece Muito bem esse estilo E vale a pena É um jogo Que é bem consagrado Entre os jogos De simuladores E por esse preço É uma pechincha E agora Indo para as promoções Do Playstation 4 Temos jogaços Muito interessantes Também Como Yakuza 0 Yakuza 0 Está custando Apenas aí 41 reais Com 50% De desconto É um jogo Muito legal Yakuza é uma franquia Muito boa É uma franquia Que você faz Muita coisa Além de você Trilhar ali O caminho Ver como funciona O caminho da Yakuza Você tem Muita coisa Pra fazer na cidade Então é um jogo Que você meio que Vive dentro do Japão Se você curte Esse tipo de coisa É um jogo Muito legal E o Yakuza 0 É perfeito Porque se você Nunca jogou Nenhum Yakuza Ele é ótimo Pra você Dar início A essa franquia Maravilhosa E 41 reais Não é um preço injusto Ademais pra um jogo Que ele tem Uma longa duração Por esse preço Então você vai jogar Bastante E não vai pagar Tão caro assim É um jogo Que eu recomendo Pra caramba Outro jogo Mega Ou melhor Outros jogos Mega em conta É o Batman Arkham Collection Está custando Apenas 62 reais E a gente está falando Dos 3 Batmans ali Da trilogia Da Rocksteady O Orange Ele não pertence A Rocksteady Então não tem O Orange aqui Que é um dos meus favoritos Mas os outros Batmans são muito bons Então você vai ter O Batman Arkham Island O Batman Arkham Knight E o Batman Arkham City São 3 jogos do Batman Por 62 reais Então Preço Em conta É como se fosse 20 reais Cada joguinho Do Batman Está valendo Muito a pena Então é um preço Que você vai pagar 62 reais Para você jogar 3 jogos E é um jogo Mais longo Que o outro Muita coisa Para fazer E é uma dica Que vale a pena Para vocês E por último Na PSN Nós temos Alguns jogos Do Lego Que estão custando 23 reais São vários Em jogos Do Lego Você pode ver Qual você gosta Mais Se você curte O tipo de jogos Como o Lego Um que eu curto Bastante É o Marvel Super Heroes 2 Que está aí 23 reais Ele tem muito Herói da Marvel Para você jogar E ele é mundo aberto Então Depois que você fizer As missões Você pode Desbloquear os personagens Você pode jogar No mundo aberto Fazendo um monte de coisa Joguei muito Esse jogo aqui Com meu filho E é divertido Para caramba Também E dá por um preço Tipo muito em conta 23 pila Baratinho E por fim Temos aqui As promoções No Xbox One Que entrou Promoções novas De jogos novos Que está bem legal Uma delas É o The Elder Scrolls V A versão Special Edition Que vem com todas As DLCs Já de Skyrim 36 reais 29 reais Se você tiver Ali o Xbox Live Gold Fica mais barato Skyrim Acho que todo mundo sabe Quem não jogou É um jogo Que eu recomendo Muito jogar Até quem não custa Tanto RPG Acaba curtindo Skyrim E é um jogo Bem massivo Grande pra caramba Se você for tentar Fazer todas as coisas Você vai pagar 36 reais 29 reais Às vezes Para ficar mais de um mês Jogando o mesmo jogo Sem brincadeira É um jogo Que vale muito a pena Em promoção Mesmo descendo Meio antiguinho Ainda esse preço É barato Temos também O Ori and the Blind Forest Definitive Edition Está custando Apenas 13 reais Se você tiver O Live Gold 9 reais Muito barato Também E o Ori É fantástico Artisticamente É um jogo Muito bonito Sonoramente É um jogo Muito bonito E até A jogabilidade dele É muito maravilhosa É um jogo Ali de Metroidvania Plataforma E muito difícil Em alguns trechos Por sinal Mas vale Cada minuto Esse jogo Temos também Por 29 reais Ou 20 reais Se você tiver O Live Gold Lords of the Fallen Que é a edição completa Lords of the Fallen É um RPG De ação Também muito comparado Com o Dark Souls Só que mais pesadão O personagem é mais pesado Mais lento Ele é um pouco mais abaixo De Dark Souls Tem gente que não custa tanto Eu acho Um dos meus estilos Desses jogos estilos Que se inspiram em Dark Souls Para mim é um dos melhores Eu curto bastante ele E tá um preço Tipo legal Tem muita gente que tem dúvida Será que vale a pena pegar ou não Se você tem Xbox Agora é o momento De você testar e tirar a prova Porque se você não gostar tanto Você não gastou tanto assim Mas eu curto bastante esse jogo Vale a pena E está um preço Muito em conta E meus queridos Muito obrigado pela atenção de vocês Esse aqui é o vídeo Grande beijo Grande abraço Beijo no popô Até o próximo vídeo É nóis E fui E aí